Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Plenalta E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que é voltado pro Commander Mas não exclusivamente pro Commander, tá? Eu vou falar sobre essas cartinhas aqui que estão na tela, aqui na tela pra vocês Que são as cartas modais E por que que eu acho elas um dos melhores designers, se não o melhor design de carta que a Wizards criou até hoje, tá? Antes de começar o vídeo, eu vou lembrar vocês que somente 10% das pessoas que estão assistindo nossos vídeos estão deixando like Isso não é legal, rapaziada, isso não é legal Então, eu não vou pedir like agora, mas vou lembrar que ao longo desse vídeo, o tempo todo Que se vocês curtirem esse vídeo e principalmente se vocês curtem o canal e querem ajudar o nosso canal a crescer A chegar a mais pessoas, o like é muito importante porque o YouTube entende que vocês estão gostando Ele entende a interação e ele mostra o canal pra mais pessoas, beleza? Então vamos falar sobre as cartas modais O que são cartas modais? Lá em Zendikar É... Ressurgida, renascida Retornada Enfim, uma coleção que teve aí alguns anos atrás Lá em 2020, se eu não me engano Eles lançaram cartas que Não é uma novidade no Magic Cartas de dois lados Não são novidades no Magic Mas nessa coleção especificamente E principalmente porque Zendikar é uma coleção que tem muito foco em terrenos, né? Eles lançaram cartas que de um lado Eram uma mágica Poderia ser uma criatura, um feitiço, uma instantânea, etc. E do outro lado, um terreno E por que, na minha opinião, essa é uma das... Um dos melhores designs do Magic, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo e sempre reclamo, né? É que os terrenos do Magic, eles são o RNG, né? Aquele randomizador que pode te ajudar ou prejudicar você em uma partida, né? A gente, às vezes, brinca muito sobre o Magic The Gathering Arena Quando a gente compra muitos terrenos e perde por causa disso, etc e tal Independente da discussão, né? Uma coisa é fato, né? Os terrenos, eles são uma forma de deixar o jogo um pouquinho mais aleatório Então você traz aquela questão ali da jogabilidade Junto com a randomização E você cria uma jogabilidade completamente diferente de tudo que a gente conhece Quando a Wizards lança um tipo de carta Que ela pode ser uma mágica de um lado ou um terreno do outro Você diminui essa randomização Por que? Quando você está no começo do jogo e você precisa de terrenos E você compra uma mágica Se essa mágica tem um terreno do outro lado Você baixa o terreno E você tem ali o seu começo de jogo conseguindo jogar sem problemas, né? E a mesma coisa é o contrário Quando você já está no meio ou para o fim do jogo E você compra uma carta que ele é um terreno Mas, na verdade, do outro lado tem uma mágica Tem uma criatura, alguma coisa do tipo Você não precisa mais baixar terrenos Então você pode fazer a mágica E por isso eu acho esse tipo de carta incrível E ele foi um tipo de carta que ele jogou bem No standard, quando foi lançado, né? E eu acho que é uma ótima adição ao commander Inclusive, eu vou mostrar algumas cartas aqui Que eu acho as melhores Mas, inclusive, alguns dos meus decks Eu, inclusive, comecei a cortar alguns terrenos, né? Eu, em média, jogo com 36 terrenos Eu não gosto de jogar com menos de 36 terrenos Então eu jogo entre 36 e 40 nos meus commanders Eu não gosto de jogar com menos de 36 Quando eu consigo encaixar uma carta modal dessa Às vezes, às vezes, eu jogo com menos de 36 Porque eu sei que esse tipo de carta pode me ajudar Se eu compro uma carta que não é um terreno No começo do jogo, eu faço ela como terreno E vida que segue E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Aí, uma coisa importante Eu não acho que todas elas valham a pena Porque, vou dar um exemplo, né? Você tá jogando com um deck vermelho Que, sei lá É um deck vermelho de big spells, etc e tal Você pagar 6 pra fazer um bicho 4, 5, 4 pelar Vai ser tão interessante? Cara, eu acho que não Então você entre botar uma com um warrior Que de um lado ele é um bicho Do outro ele é um terreno Às vezes, vale mais a pena você botar um terreno Que faça algum tipo de habilidade legal Talvez, saca? Enfim Agora, não é o caso, por exemplo, de Bain Veil Custo 2 As criaturas que seus oponentes controlam Ganham menos 2, menos 0 Menos 2, menos 0 até o final do turno É uma instantânea Que do outro lado é um terreno Que gera uma mana azul Então, cara Isso aqui no early game Você, pô, abriu sua mão Tem dois terrenos e uma Bain Veil Às vezes, muitas vezes, vai equipar Você vai fazer ela como um terreno E vida que segue Agora, num late game Tu compra esse aqui Se você tá jogando de azul Se você tá jogando de controle Pô, você vai receber um ataque Da menos 2, menos 0 Para as criaturas dos seus oponentes Às vezes, isso vai te ajudar A sobreviver mais um turno Entendeu? Então, eu vou falar aqui Sobre as cartas que eu mais gosto Que tem essas modais Novamente Você pode utilizar todas elas Independente Ah, se o comandante é preto Você pode usar essas três cartas aqui Mas, todas elas são boas Por exemplo, o jogador alvo Revela sua mão Você escolhe uma carta De custo 3 ou mais E ele descarta Whatever Pode ser Ah, Thiago Eu tô jogando com um deck de descarte E tal Pô, legal Tem Megreen Tem aquela carta lá Da Liliana E etc e tal Pô, beleza Ótima carta Agora Se não é um deck de descarte Essa carta não vai fazer tanta diferença Mas se você não tem Uma opção Um outro terreno melhor Para botar Cara É isso que tem Agora Tem cartas como Por exemplo O Kauni Ambush É uma instantânea De custo 3 Que é a criatura alvo Que você controla Luta contra a criatura alvo Que você não controla Cara Isso é uma remoção Principalmente em decks verdes Que você pode ter na mesa Criaturas muito fortes Né Isso entrar num começo de jogo Como um terreno Mas você comprar isso Num late game Como uma remoção Na minha opinião Isso é Bem legal Outra Outro Outro Né Outro Exemplo É o Dewar Disruption Essa carta jogou muito T2 É Ela se eu não me engano Joga até Em alguns decks de controle Pioneer Mas é uma cartinha Que custa 2 Você anula a mágica A menos que o seu controlador Pague 1 Cara Se você abre uma mão Se você está jogando Com um commander de controle Se você abre uma mão Que já tem vários terrenos E uma Dewar Você não precisa usar ela Como terreno Você pode guardar ela E de repente Tentar dar um counter Ali Bem Bem dado Numa mágica forte De algum oponente seu Se não Ela vai entrar Como terreno E vida que segue Outra carta Que eu gosto Muito azul Inclusive eu uso ela Em um deck meu É a Silundivision Custo 3 Você olha 6 Instantânea Você olha 6 cartas Do Top Sogrimora Pode revelar Uma instantânea Ou feitiço Entre elas Colocar na sua mão E o resto no fundo Cara Essa é uma Ótima carta Para substituir Um terreno No seu deck Se você não precisar De muito terreno Obviamente Ou para simplesmente Colocar ela Normal no slot Porque ela é uma carta Que vai te dar Um card selection Se você está jogando Por exemplo Com um deck Que as vezes Você precisa de uma global Ou de um counter Você não tem na mão Você tem uma Silundia E você pode tentar encontrar Nas 6 do topo É uma carta Que eu particularmente Gosto bastante Outra carta Que pode ser muito interessante Aqui Eu ia falar do Cabira Mas na verdade É o Sejiri Shelter Custo 2 Instantânea Criatura alvo Que você controla Ganha proteção Contra uma cor Que você escolher Até o final do turno Então é um terreno Que de repente No meio do jogo Pode proteger O seu comandante Ou alguma carta Muito importante Que você precise Agora a gente vai começar A entrar nas cartas raras E aí são cartas Que eu realmente Tenho muito a preço A primeira delas É Ondo Version Ondo Inversion Que é custo 8 Ela custa muita mana Mas ela tem uma peculiaridade Na verdade Essa daqui não tem Eu vou explicar Qual é essa peculiaridade Em outra carta Essa aqui especificamente Não tem Ela vai entrar Como um terreno virado Ou você segura ela Se você não precisar De terrenos Você segura ela Para um late game Destruir todas as permanentes Que não sejam terrenos É uma global Que de um lado É uma global Do outro é um terreno E você usa do jeito Que você precisar O Agra Mauling Eu acho uma carta boa também Ele destrói a criatura alva Mas por 4 mana Ele custa ao menos Se o oponente controlar Não controlar Terrenos básicos Então você paga 3 Mas dificilmente O oponente não vai Controlar terrenos básicos Então paga 4 Para destruir uma criatura Enfim Só se você realmente Quiser ter um terreno aqui Mas as cartas Que eu realmente Acho boas Tem essa simbiose Aqui do verde Eu acho ela boa Ela na verdade Ela é mítica E aí eu vou explicar Aqui o porquê De ela ser mítica As cartas míticas São as cartas Que eu realmente gosto mais Porque elas Do outro lado Ao invés de você Fazer elas viradas Um terreno virado Você pode pagar 3 de vida E se você fizer isso Ela entra em pé E aí tem sempre Aquela alternativa De de repente Você precisar Daquela mana Ou não Então você ter A opção De tudo bem Pagar 3 de vida Você paga mais Do que uma shock land Mas se você pagar 3 de vida Para uma carta Que ela pode ser um terreno Ou pode ser uma mágica E ainda pode entrar em pé O terreno entrar em pé É muito forte Aqui nessa simbiose Você vai ter Custo 4, 5, 6, 7 Você olha 7 cartas do grimório Coloca uma criatura Entre elas No campo de batalha Se o custo de mana Dela for 3 ou menos Você bota 3 marcadores Mais um mais um adicional Cara Isso aqui no deck verde É muito forte Outra carta azul Que eu gosto muito É o Glass Pool Mimic Essa carta aqui Eu acho que Cara Ela pode substituir Tranquilamente Um terreno no seu deck Porque ela é um custo 3, 0, 0 Quando ela entra no campo de batalha Ela entra como uma cópia De uma criatura Que você controla Exceto que ela é Um ladino Eu estava com o deck Ela no meu deck de ladinos Eu desmontei Uma deck de ladinos Recentemente E ela continua Sendo uma das cartas Assim, favoritas Minhas De dois lados Em que um lado É uma mais que o outro Terreno Balagué de Recovery Outra carta incrível Para decks que tem verde Você paga 3 Devolve um card Do seu cemitério Para sua mão Então dá uma recursão extra Mas se ela vem no early game Se você precisa muito Do land drop Ela é um terreno Mais uma carta incomum Que eu também acho muito forte É uma Lucky Rebirth É instantânea Custo 1 Você escolhe uma criatura Você perde 2 de vida E até o final do turno Aquela criatura ganha Toda vez que essa criatura morrer Não Quando essa criatura morrer Devolve ao campo de batalha Virada Sobre o controle Do seu dono Sobre o controle Do seu dono Então você pode Dar uma sobrevida Para um commander Ou para alguma criatura forte Que você precise Aqui a gente vai começar A entrar também Nas cartas vermelhas Valakut Awakening É uma outra carta Que eu acho que tem Uma recursão muito boa Custo 3 instantânea Coloca qualquer número De cartas da sua mão No fundo do seu grimório E aí você compra Aquela quantidade Mais um Então às vezes Você está fludado Ou está com umas cartas Que não propõem muito jogo Você joga elas para baixo Comprar aquela quantidade Comprar 2 3 Mais uma E cara Valakut Awakening É uma carta que eu acho muito boa E por último Para mim Assim Eu ia falar Eu ia falar trindade Porque Eu vou explicar Por que A Emerius Call Para mim Ela Não está no meu top 3 O meu top 3 é Sea Gate Restoration Agadeen's Awakening E Shatter School Smashing Então eu vou falar primeiro Da Emerius Todas elas 3 Tem essa habilidade De você poder pagar 3 De vida e entrar em pé A Emerius Você vai pagar 4 5 6 7 E colocar 2 anjos No campo de batalha Com voar E as criaturas Que não são anjos Ganham indestrutível Até o seu próximo turno Essa carta é muito Muito forte Tá Principalmente se você Está jogando com deck De bicho De bastante criatura Quer dar um ataque final Ali para tentar finalizar Alguns dos seus oponentes Ela é uma carta muito forte Eu Acho que essa carta Podia ser uma instantânea Honestamente Pelo custo dela De 7 manas Eu acho que ela Podia ser uma instantânea Se ela fosse uma instantânea Talvez ela estaria Até em primeiro lugar Aqui para mim Mas como Eu gosto muito De ter cartas Do tipo De late game Assim De global Eu acho que A On Doing Version Para mim Ela é um pouquinho Mais versátil Por entrar em qualquer Tipo de deck Do que A Emerius Cow Não acho que A Emerius Cow Dá para entrar Em qualquer tipo de deck E aí vem o meu top 3 Shatter's School Smash Inclusive jogou bastante T2 Custo X E mais 2 vermelhas Ele causa X de dano Dividido do jeito Que você quiser Entre até Dois alvos Duas criaturas Não, minto Duas criaturas Ou Planeswalkers Alvo Se X for 6 Ou mais Ele causa o dobro Então aqui Tu vai com certeza Matar duas criaturas Ou uma criatura Ou um Planeswalker Ou dos Planeswalkers E ela ainda pode ser Um terreno vermelho Que entra em campo Em pé Agadins Awakening É uma das minhas cartas Favoritas também Custo 3 pretas E X Você devolve Do seu cemitério Para o campo de batalha Qualquer número De criaturas Com diferente Custo de mana Convertido diferente Sendo X ou menos Então sei lá Você paga 5, 6, 7, 8 X é 5 Você vai devolver Para o campo de batalha Uma criatura de custo 5 Uma de custo 4 Uma de custo 3 Uma de custo 2 Uma de custo 1 Essa carta é muito forte Ela é muito forte E ela ainda é modal Ela ainda é um terreno Então sim Cara Eu Eu colocaria essa carta Em sei lá 80% dos meus decks Que jogam com preto Sabe Ah Quando você não vai jogar Botar essa carta no deck Ah Sei lá Se o seu deck tem pouquíssimas criaturas Se o seu deck Joga só com 15 criaturas Menos de 20 criaturas Se o seu deck Não tem muito essa questão De botar bicho em jogo De voltar É mais tipo De outras mágicas Etc É encantamento Aí tudo bem Não faz muito sentido Botar o Agadins Mas Se você joga com preto E com deck de criatura Cara Essa carta é muito absurda Ela tá bem carinha Não sei se tá valendo o preço Que ela vale Eu gostaria muito É o seguinte Você vai comprar cartas Igual ao número de cartas Na sua mão Mais um E você não tem máximo De mão Até o fim do jogo São duas coisas muito boas Em uma carta só Normalmente decks azul Eu acho que vai te dar Uma recursão muito forte Sete mana É muita mana Embora você possa Diminuir esse custo Dependendo do que você Esteja jogando Se você estiver jogando De um azul e vermelho Se estiver jogando Com alguns decks Até azul e branco Também tem algumas cartas Que diminuem custo De mágicas instantâneas E feitiços Você pode jogar Essa carta por menos Se você rampou Você pode fazê-la mais rápido E você encher a sua mão Então às vezes Nem enche Você tem duas cartas na mão Você vai comprar três Vai ficar com cinco cartas na mão E aí Cara Você não vai ter limite Mais de mão Você vai poder comprar Quantas cartas que quiser Dali da frente Que você não vai precisar Essa carta também Está bem cara É uma outra carta Que eu gostaria muito De ver O preço dela diminuindo Seagate Restoration E Agadeen's Awakening São as minhas duas cartas Modais favoritas Eu gostaria muito De ver Essas duas cartas Sendo reimpressas E mais cartas Modais Saindo Espero muito Não precisar Ter que Aguardar Voltar a Zendicar Para a gente voltar A ver esse tipo De mecânica Que para mim Novamente É uma das melhores Mecânicas Um dos melhores Designs De cartas Que a Wizards Já criou Em toda a história Do Magic E agora eu quero saber De vocês Vocês já conheciam Esse tipo de carta Vocês jogam Com esse tipo de carta No Commander De vocês Qual é A sua carta modal Favorita E enfim Quanto vocês gostariam Que a Wizards Reprintasse Não só reprintasse Mas criasse Novos tipos De cartas Nesse estilo Deixa nos comentários Deixa o seu like Seja parte Desses 10% Vamos fazer com que Seja mais 10% Eu quero vir mês que vem Aqui E agradecer vocês Por ter aumentado A porcentagem de like Desse canal Estamos em 10% Mês que vem Eu quero ver 20% Pelo menos Beleza? Conto com vocês Deixa o like Deixa a sua mensagem Seja aí Seu comentário Embaixo E não deixe Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder Os próximos conteúdos Beleza? Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração De vocês Até a próxima Valeu!